A gente começa falando da Comissão Especial da Reforma da Previdência que realiza nesse instante uma reunião ordinária para análise de requerimentos de deputados e também para avaliação, para análise do plano de trabalho dos deputados. Vários requerimentos já foram aprovados, os deputados continuam então a análise do plano de trabalho. À tarde acontece na Comissão Especial da Reforma da Previdência uma audiência pública que vai discutir a aposentadoria especial de pessoas com deficiência, pessoas também com doenças congênitas. A gente fala também da Comissão Especial da Reforma Tributária que também tem uma reunião agora de manhã, realiza agora de manhã uma reunião para apresentação do relatório prévio do relator deputado Luiz Carlos Raul. Essa reunião acontece nesse momento. Mais cedo o deputado participou de um café da manhã na residência oficial da Câmara dos Deputados junto com o presidente Rodrigo Maia, junto também com o representante do SEBRAE. Eles discutiram então essa proposta de reforma tributária. Vamos ouvir um pouquinho do que o relator da reforma tributária disse na saída desse café da manhã. Mais um passo que demos agora com o apoio do SEBRAE Nacional, apoiando a Câmara dos Deputados a pedido da Comissão Especial. O presidente Rodrigo Maia encabeçou esse entendimento com o SEBRAE Nacional e que contratou a Fundação Getúlio Vargas com seus técnicos, economistas e econometristas para ajudarem na formulação do novo sistema tributário e das leis complementares. Na primeira parte constitucional e na segunda parte infraconstitucional, que é a regulamentação do novo imposto de renda, do novo IVA, do novo imposto seletivo monofásico e da CONFINS. Então será uma revolução tributária, colocando o Brasil entre os melhores sistemas tributários do mundo, utilizando as melhores tecnologias, mais avançada tecnologia de gerência, de gestão do sistema tributário e também de cobrança. Vamos fazer essa mesma metodologia do Simples, do Super Simples, para todo o sistema tributário. O Brasil vai voltar a recuperar os 12 milhões de desempregados que nós temos hoje, voltar a trabalhar, 5 milhões de subempregados e acolher os jovens brasileiros que estão sem expectativa nenhuma, chegando ao mercado de trabalho, mais de um milhão de jovens. Então o novo sistema tributário vai permitir que a economia cresça a 6, 7% ao ano, gerando empregos e riqueza para o país. Obrigado. Obrigado.